Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês os meus 5 produtos caros, favoritos, aqueles produtos que eu acho que valem o investimento. Então, se você quiser saber quais são eles, continue assistindo o vídeo. Eu anotei os valores aqui na minha agenda, então eu vou ficar olhando pra cá. Eu vou começar pelo Adatina Nutribalm. Ele é um hidratante, ele tem 200ml e tipo assim, eu tenho uma pele muito sensível e tipo pós-praia, pós-piscina, ela fica meio que ardendo, ressecada e ele oferece uma hidratação imediata em 15 minutos. Você passa e você já sente a pele bem hidratada. Ele é a base de ceramida e ele é um hidratante assim, maravilhoso. E o valor dele é 107,90. É tipo assim, eu peguei os valores mais ou menos pelas lojas que eu tenho o costume de comprar, pelas algumas lojas parceiras do blog, mas depois se quem quiser conferir mais preços, essas coisas assim, é só jogar na internet que você também vai ter uma noção. Então, esse é o meu primeiro produto favorito, é um hidratante corporal. O meu segundo produto favorito é também a da Adatina. Ele tem filtro solar 30, ele é um protetor solar, porém ele tem uma textura de base, sabe? Ele tem uma cobertura assim, bem intensa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele é bem cremosão, gente. Ele tem uma cobertura assim, perfeita. Olha, eu melequei tudo. Ele tem uma textura assim, bem cremosa e cobre bem as imperfeições. Ele tem 50 ml, mas o rendimento dele é excelente. Às vezes eu nem uso base, só ele mesmo no dia a dia dá conta. E a minha cor é a beige número 30. E o valor dele, gente, é 97,90. Então, esse é o meu segundo produto caro favorito. O meu terceiro produtinho é da Vichy. É esse hidratantezinho aqui, é o Norma Dermi Total Matte. Ele tem, deixa eu ver, 30 ml. Ele é um hidratantezinho assim, perfeito pra pele oleosa. Ele oferece um efeito matte. Ele é bem uma textura assim, bem gostosa, bem fluida, sabe? Ele tem um cheirinho bem suave, bem gostoso. Ele é um primer, ele é um hidratante. Ele é um produto bem multifuncional. Desde quando eu recebi, eu acabei comprando outras vezes. Ele é muito, muito bom. Então, esse é o meu terceiro produto que eu indico pra vocês. O valor dele, gente, 64,90. Não é com o cara assim, né? Ele rende muito. Agora, o meu quarto produto favorito. Tipo, ele tem se tornado meu companheiro diário pra tudo que é lugar. E eu tô apaixonada por ele, que é o pó compacto, o Eye Free. É da Biomarine. Ele tem filtro solar 50. Gente, esse pó aqui é maravilhoso. Olha que perfeito. Aqui embaixo, ele tem um compartimento pra esponjinha. Ele é um produto multifuncional. Que ao invés de você, às vezes, estar com pressa. Aí você tem que ficar passando hidratante, protetor solar, passa base, passa pó. Ele é um produto assim, você tem na bolsa. Você pode, logo pela manhã, você já passa um pó. Ele tem cobertura excelente. E já tem o filtro solar. É bem rápido. Ai, tá bom. Então, esse é o meu produto favorito dos últimos tempos. E o valor dele é R$89,90. R$89,90 tava na promoção quando eu olhei no site, mas o preço dele varia até R$95. Mas super, super, super vale a pena. Agora, o meu quinto produto favorito é que eu, sim, é pra cabelo. E eu sou, eu amo, amo, amo. É essa máscara aqui da Sensiense. Essa é pra reparação profunda. A minha é 150ml. E o preço dela é bem salgado. Vou logo falar. Custa R$161,00. Não é barato. Mas, gente, ela rende muito. Tem um cheiro, assim, muito bom. A minha tá terminando. Tô muito triste. Eu percebo que quando eu uso as pontinhas do meu cabelo, fica, assim, mais hidratada, mais disciplinada. O cabelo fica mais brilhoso. E, com certeza, se você tá com o cabelo bem detonado, se você quer um produto bom, eu indico a marca Sensiense, que ela é muito, muito boa. Tem um pote, se eu não me engano, acho que é de 500ml, 300ml. É um potinho maior, que às vezes sai o preço até melhor do que comprar de 150ml. Tá bom? Então, esses foram os meus 5 produtos caros, favoritos, que eu recomendo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Eu vou estar deixando também no box de informação alguns contatos, alguns sites das lojas pra vocês, quem quiser comprar, quem quiser ver preço. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.